Olá pessoal, eu sou o Ricardo e esse é o Pretexto. A nossa convidada de hoje é jornalista e escritora e tem um blog para mulheres cristãs, Fabiana Bertotti. Sou eu. Tudo bem, Fabiana? Muito ótimo, obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você. Tá gostando da vida de blogueira? Eu acho esquisito quando as pessoas me apresentam como blogueira. É. Não é? Eu acho assim. Eu acho que é porque eu sou da profissão antes disso virar moda, antes disso ser cool. Tipo, eu sou jornalista. Nem escritora, eu acho esquisito. Tipo, escritora é aquela coisa assim, tipo Machado de Assis, Clarice Linspector. Eu falo assim, escritora, eu fico... Mas tipo, eu escrevo livros, né? Então, né? Eu faço blog. Então, eu faço blog, né? Então, mas eu acho esquisito, assim, essa nomenclatura. Ainda não me acostumei. Mas é isso, gente. É isso, é isso. Fabiana, você escreveu um livro agora recentemente, publicou e eu sei que fez o maior sucesso no lançamento em São Paulo. Ai, foi tão legal. Uma nova mulher em 30 dias. 30 dias ou o seu dinheiro de volta. Mentira, que eu não vou devolver nada. O dinheiro... Eu brinco que tem mandinga. Brincadeira. Que você não pode ler dois capítulos por dia, não pode parar a leitura, senão cai o cabelo, engorda. É um horror, assim. Então, tem que fazer direitinho 30 dias. Um capítulo por dia, no final de 30 dias, você estará muito melhor do que quando começou. Quer tentar? Não sei se você quer ser mulher, mas se você quiser ser mulher... Se eu quiser ser mulher. Uma boa dica é começar pelo livro. É. Já vai começar pelo livro. E você testou em você antes? Eu fiz um teste dele. Todas as, é? Algumas coisas eu tenho dificuldade porque são processos, né? Tá. Então, assim, mas comecei o processo. Mas eu fiz ele fazendo as coisas e depois eu li ele, como primeira leitora, fazendo os processos. Entendi. Você testou muito melhor. É, eu queria perguntar pro seu marido. Eu acho que seria uma resposta mais avalizada, né? Mas é aí, tipo assim, é uma conversa, na verdade. Eu gosto de escrever, assim, de maneira mais íntima com a minha leitora. Esse é especificamente pra mulher. Eu não escrevo só pra mulher, mas esse é pra mulher. Mas é uma conversa, assim... É aquela... Sabe aquele pontapé que, às vezes, a gente precisa? Aquela amiga, assim, pra dizer... Bora lá. Vamos começar isso aí que você é rolando demais? Entendi. Eu serei essa amiga. Dá uma dica, um exemplo de uma dica. Um exemplo... Eu vou pegar, posso mostrar? Pode, claro. Aproveita. Gente, ó. Tá, eu vou dar uma dica que tá no dia. Deixa eu ver se eu lembro o dia, porque eu não lembro os dias ainda. Não, esse daqui não, que é mais pra frente. Aqui, ó. Tem uma sobre dizer não. Já viu como algumas pessoas têm dificuldade de dizer não? Existe ciência por trás pra explicar porque as pessoas têm dificuldade de dizer não. Mas também dizer não, quando você tem muita dificuldade em dizer não, você diz sim pra tudo, você acaba dizendo não pra você muitas vezes. Então tem alguns exercícios, tem os porquês, tem perguntas pra você aprender a dizer não. Sabe? Pro chefe, pra hora extra, pro marido abusador, pro filho pentelho, pra amiga falsa. Tem uma hora que você precisa dizer não na vida. Como dizer não? Se você é aquela pessoa que tá sempre se sentindo abusada pra todo mundo... Então essa é uma das dicas dos dias, tá? Então assim, tem muitas... São 30, né? Então tem bastante. Mas assim, aborda vários aspectos. Desde o emocional, de relacionamentos, de profissão, de espiritual. É a vida da mulher em 30 dias. Fabiana, você é cristã e a sua abordagem no blog gera muito em assuntos cristãos. Você acha que o desafio de uma mulher cristã é diferente do desafio de uma mulher não cristã? É, é bem diferente. Porque assim, depois da onda pós-feminismo, né? Depois de pílula da década de 60, as mulheres ganharam um direito de sexo livre, de carreira, etc. Isso tudo virou um peso pra mulher moderna. A mulher moderna, cristã ou não? Ela tem a obrigação de transar com todo mundo. Ela tem a obrigação de estar linda, perfeita e realizada. Ela tem a obrigação de trabalhar fora. Ela tem a obrigação de ser chefe da empresa, de combater com os homens. Tipo assim, o que era pra ser um direito da gente, virou uma tremenda obrigação. Tipo assim, a gente se ferrou. Quem inventou isso foi o homem, gente. Só que a mulher cristã, ela tem um outro desafio. Que é no meio de tudo isso, segurar valores que são eternos e perenes. E que às vezes, sabe, dão choque com essa coisa moderna. E a gente brinca muito no meio cristão, né? Moderna, moda antiga. E é verdade. Então, tipo assim, no meio dessa onda dizendo assim, ó, você tem que tratar com vários pra você descobrir qual é o cara. E se você tiver mal no casamento, você tem que dar uma saidinha pra dar uma arejada. Aí você diz assim, não, eu vou ser fiel ao meu marido. Não, eu vou casar virgem, por exemplo. Que é um super tabu falar de virgindade hoje em dia. Então, o desafio dela é maior porque os valores dela estão em desuso hoje. E são considerados careta, embora muitas queiram muito esses valores. Só que acham piegas levantá-los. Seus vídeos falam de virgindade, de masturbação, de se manter fiel ao casamento. Isso soa muito anacrônico, como você falou agora. Como é que você faz pra lidar com isso, assim? Esse estranhamento que pode causar no público? Eu não faço. Eu acho assim, ó, a internet é um território louco, né? Você vai lá e você fala o que você quer e a pessoa devolve o que ela quer. Então, tá tudo certo. É o que eu penso. Você não gostou? Cria o seu canal e fale de outro jeito. Não é? Pronto! Às vezes a pessoa... Não, mas... Querido, essa é a minha opinião. Você não gostou? Então, faz o seguinte. Pega a sua câmera, pega o seu celular e vai lá e faz um blog pra você. O meu é a minha opinião. Então, quando a gente entende que eu também não tenho que agradar todo mundo... Porque no começo do canal eu tinha essa obrigação de que as pessoas gostassem de mim. Que elas me dessem like. A primeira vez que eu vi um dislike, ele... Tipo, meu Deus, né? Não é. Você não gosta de mim? Puxa vida, vai pro fim da fila, né? O que podemos fazer? Então, assim, são assuntos que são... Não sou só eu que penso assim. Tem muito mais pessoas. Mas eu tenho um canal pra falar disso. Se você não gostou, você vai lá e vê o seu. Claro. E se não gostar, não assiste também, não é? Não assiste. Porque tem muito disso. A internet... Assim, eu gosto disso da internet porque eu adoro comportamento. Mas o negócio é assim, a pessoa é o ódio de graça. Eu acho que a vida dela tá tão boring, assim, que ela vai dizer... Eu vou odiar você agora. Aí ela começa a te seguir. Não porque eu gosto de você, mas porque eu odeio você. Porque eu quero te criticar. O meu dia vai ser ganho quando eu destruo o seu. Então, se eu faço você triste hoje... É uma geração de gente muito frustrada, sabe? Obviamente que não são todos. Eu não estou generalizando. Mas existe essa coisa do ódio pelo ódio. Ah, o território é livre, eu posso falar à vontade? Então, eu falo que eu odeio você. O que tem gente que me chama de gorda? Eu falo, tá, uma novidade agora, né? Tá, me conta agora o negócio. A TV engorda. Eles não sabem disso, que a câmera engorda, não é? É, e macarrão também, né? Também. Pão, macarrão. Eu falo isso quando me chamam de gordo. Eu falo que a câmera engorda. E eu sou filmado por muitas câmeras, né? Então, é por isso também, não é? Deve ser por isso. Deve ser por isso. Muitas câmeras engordam muito mais. Muitas câmeras engordam. Mas eu acho engraçado, assim, porque a pessoa decide te odiar. Mas, assim, o problema é dela. Porque, na verdade, ela não faz parte da sua vida. Então, assim, desculpa se eu não te agradei, né? O Léo Jaime falou uma frase que eu achei bacana. Ele falou assim, a internet possibilitou a criação dos inimigos íntimos. E é bem isso, porque eles acompanham. Tipo, eu fiz um curto pelo meu AP. Uma vez, alguém criticando. Ah, é porque você falando que é pequeno, mas pensa quantas pessoas moram no lugar. Desculpa. Os que eu morei antes eram grandes. Esse agora é pequeno. Né? Desculpa a minha opinião. E a pessoa se acha íntimo. Tipo, ela pode escolher o que você veste. Às vezes, eu boto roupa, assim, a roupa que eu estou vestindo. Geralmente, no sábado, que é o dia que eu vou para a igreja, normalmente. Aí, eu boto... Meu, chove, assim, do linda, linda. Tá linda, linda. Que linda, tá linda. E tem os... Não gostei. Né? Como lidar? Né? Tipo, tá bom. Você quer que eu troque de roupa agora? Tira outra foto, né? Mas, em internet, é isso. Ou você aprende a nadar nesse negócio, ou te engolem. Então... Tem... Eu vi dois vídeos seus que são complementares. Eu queria que você falasse um pouquinho. Que é o marido Zé Mané e a mulher goteira. Quem são esses? Você quer saber se eu tenho uma inspiração real? Não, eu não sei. Eu quero saber o que é o marido Zé Mané. Não tem. Antes que as pessoas... Sabe o que eu acho engraçado? Às vezes, assim, eu estou em casa. Olha a situação. Eu vou contar a bastidura agora. Eu estou assim, eu estou em casa, de pijama, feliz, acabei de tomar café da manhã, dei um beijo no meu marido e muito mais coisas. Estou ali feliz. Mas, daí, eu lembro de uma frase que eu queria ter postado há um mês, sabe? Ai, pessoas ridinhas. É uma frase revolts. Aí, eu posto. O que está acontecendo? Onde é que você está? Nada. Eu estou em casa de pijama feliz da vida. Mas, as pessoas têm... Porque, elas acham que tem que ser naquele de você... Se você está o tempo todo reportando alguma coisa que você viveu, o que é com você? E, esses dois vídeos, já me perguntaram isso. É alguém? É indígena? Não é indireta. Você é a mulher goteira? Não sou. Não sou. E, meu marido, não é o Zé Mané. Mas, daí, eu fiz primeiro para os homens. E, as mulheres... Os homens brigaram muito. Ah, pô, só briga com a gente. Não. Então, vou fazer para as mulheres também. Porque, a gente sabe da realidade, né? Todo mundo sabe que se enfia o dedo na tomada, dá choque. Claro. Você sabe que se é uma mulher chata, vai ter algumas reações. Mas, é isso. Então, a mulher goteira é uma mulher chata? É a mulher de provérbios, né? Que pinga, pinga, pinga. Que diz a Bíblia que é melhor morar numa casa com goteira do que com uma mulher... Mulher no deserto, aliás, do que com uma mulher com uma casa com goteira. Que fica pingando, pingando, pingando. Porque tem mulher que tem disso, né? Você viu? Mulher, ela não conta só um negócio para você. Tipo, ela reclama. Ela vai de novo. Porque ela acha que você tem, sei lá, algum problema de amnésia, assim. Então, ela fala assim, eu falei para não fazer... Ela fala, eu falei... Tá, você já falou. Mas, então, precisa... Porque a mulher tem essa coisa de ficar repetindo para encher... É porque os homens não prestam atenção, eu acho. É, e o Zé Mané, às vezes, não está ouvindo, é isso? E o Zé Mané, por exemplo, né? Me comparei, entendeu? Entendi. É mais ou menos isso. Entendi. É, um dos seus vídeos mais assistidos fala sobre masturbação. É. Nossa, é uma polêmica aqui. É, então, esse é um tema meio tabu, assim, meio religioso. É, você resolveu dar uma mãozinha, é isso? Olha, eu acho, inclusive, que a mão não deveria ser dada com tanta frequência. O que pode comprometer, de repente, se a pessoa quiser dar algo mais elaborado, assim, se você não tem vídeo de trocadilho. Mas, sim, eu acho muito legal falar desses assuntos, assim, que são mais... Eu acho engraçado o termo, o próprio termo tabu, ontem me entrevistaram e falaram assim, você é polêmica, você faz esses assuntos para render audiência? Eu não me acho polêmica. Tu parece polêmica? Não, nem um pouco. Eu não sou polêmica, mas, de verdade, eu não me considero polêmica. Sim, eu também estou falando que nem um pouco. Beleza. Então, tá, porque tem gente que me rotula. Eu não sou polêmica. Mas são coisas que fazem parte da vida de todo mundo. Tipo, sexo, masturbação. Meu, isso está no cotidiano das pessoas. Por que botar um tabu, fazer como se fosse um negócio, assim, tipo, nárnia? Se faz parte do nosso cotidiano. Por que não falar daquilo? Eu acho que quanto mais você fala de um assunto, mais natural se torna discuti-lo. Arrumar soluções para ele. Sabe? Pensar de uma nova perspectiva. Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu também não quero converter ninguém. Fica de boa, tá? Não quero converter você. Eu só quero que você pare e pense de uma outra perspectiva. Tá bom. E muita gente me criticou assim. Ah, e os médicos dizem para a masturbada. Vai essa louca e diz que não pode bater uma punheta. Bom, então, tem médicos que também dizem que não. Né? Tem médicos que também dizem que é bom você dar retaguarda. E aí, vai lá, dá? Porque o médico mandou. Então, assim, primeiro que ciência está mudando a toda hora, tem pesquisas, enfim, são opiniões. Existem princípios eternos. Então, você está num canal de uma pessoa que é cristã, que acredita na Bíblia, que advoga aqueles princípios e que está falando baseado neles. Ah, mas assim... Então, você vai para o canal do Nerdologia, entendeu? Que é muito ótimo também, que eu, inclusive, sou inscrita. Mas no meu, você vai ver Bíblia antes de tudo, né? E que tipo de reação, por exemplo, esse vídeo causou? Assim, o pessoal... Cara, desde as críticas, assim, as pessoas me xingam, elas me ofendem, assim, eu acho bem engraçado. Eu já não sofro mais com isso. Eu já sofri, não sofro mais com isso. Imagina. E até, assim, viralizou em blogs, tipo, virou meme, foi para vários sites, assim, não vou citar nomes, mas gente, assim, gente, olha só o que essa menina falou, que a crente não bate punheta, que não sei o quê, vamos dar uma mãozinha para ela, um negócio assim. Eu me senti homenageada, né? É, um outro tipo de homenagem, né? Não é, exatamente. Então, assim, estou lá na internet, né? Do mesmo jeito que teve tantas pessoas que viram e me xingaram, me ridicularizaram, também teve aquelas que pararam para pensar, poxa, será que isso é legal? Estou contaminando a minha mãe, estou aqui, né, no banheiro, 5 a 1, mas o que eu estou pensando enquanto eu faço isso? Como que isso está alterando a minha vida, a minha rotina, o meu casamento? Então, assim, valeu. Se teve, assim, duas pessoas que pensaram, não, eu vou parar com isso e Deus vai me ajudar a mudar esse hábito, eu estou nem aí para a zoeira, então. Fabiana, você acha que o seu sucesso, você faz muito sucesso na internet, com sujeito espontâneo? Né, tipo, chega a ser um eufemismo para, né? Ah, é? Eu acho. Você não acha? Sucesso é muito pouco, né, para descrever. Não, é que eu vejo o sucesso como uma coisa, assim, muito exponencial, assim, tá? Eu acho que, assim, eu fiz muito, eu tenho muita intimidade com as pessoas. Sim. Eu não digo assim, ai, Fábio, você tem sucesso? Vamos definir sucesso. É, olha, as pessoas param para te ouvir. Isso é uma boa definição. É. Quanto mais pessoas pararem para te ouvir... É mais sucesso? É mais sucesso? Talvez, talvez. Sabe o que eu acho sucesso? Ontem, assim, por exemplo, eu estava no lançamento do meu livro e veio uma caravana, umas amigas lindas, um beijo da Assembleia de Deus de Mauá. Elas, meu, vieram num comboio para me ver e beijar e abraçar. Eu acho isso sucesso. Isso é sucesso. Sem dúvida. Não é assim, a ovação, é o carinho. Porque, meu, ter carinho no mundo de hoje, tá tosse, né? Quem é que tem carinho? Todo mundo se odeia, mano? Quem tem carinho é bem-sucedido, é um sucesso. Eu acho que carinho é uma definição de sucesso. Então, em algum ponto de vista que você definir sucesso, você acha que isso se deve você é uma pessoa bem carismática, bem simpática, você acha que é porque, em geral, os temas cristãos são tratados de maneira mais árida, mais assim... Eu também, eu acho que o povo olha pra crente e pensa assim, que é um bando de chato, é um bando de mal amado, é um bando de gente azeda, porque também tem esses, né? Que alguns se comportam assim, né? É, bando de santarrões que se acham melhores que todo mundo. Então, eu acho que quando você se expõe e conta das suas fraquezas e fala onde você tá tentando melhorar e dá um toque, pô, mas isso não, você vai se lascar, meu, olha isso aí. A pessoa, nossa, tem gente normal que é crente também e que pode ser legal, sabe? Eu saí com um autor outro dia, a gente tava conversando no final de um evento, e ele falou assim, vamos tomar um chope e tal, o dia foi ter, ficar feliz. Eu falei, cara, eu não bebo, você não bebe? Você não precisa, né? Toma água que você já é feliz. É verdade. Quando você consegue mostrar que dentro de um contexto absolutamente normal, Regina, você consegue ter bom humor e isso advém da certeza da salvação, você mostra pra outras pessoas que, cara, dá pra ser crente e dá pra ser legal ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho que é por isso, assim, eu nunca quis pesar a mão na Bíblia, nunca foi a minha intenção, foi tratar de maneira cotidiana, banal até, as coisas que permeiam a nossa vida como cristãos. Muito bem. É... Tá indo muito bem. Tem, viu? Tem, você tem futuro nesse mundo da internet, viu? Quem não tem futuro, né? Todo mundo tem futuro, ruim, bom. Todo mundo tem futuro. Confissões de uma viciada em internet. Tito de um livro seu. Foi, foi um ótimo livro. É, você... Isso foi baseado na sua experiência. Foi. Você foi viciada, você é viciada. Como é que você tá agora? Você sabe que vício, você, assim, você não cura, você administra, né? Então, assim, eu me considero uma viciada em recuperação. O meu gatilho pro vício sempre foi o celular. Você tá com o celular na mão, você tá conectado o tempo todo, você tá fora, tá conectado. Eu não tenho celular mais, tem um ano e meio. Então, isso fez com que... Foi uma decisão? Foi uma decisão. Que bacana. Foi por seis meses, mas eu achei super legal me sentindo, assim, iluminada, sabe? Me senti superior, espiritualmente evoluída. Entendi. Eu estou um ano e meio sem celular. Isso fez com que eu notasse mais as coisas ao meu redor, assim, mudou. Eu conto a minha experiência no livro. Também é permeado de pesquisa científica, tem muita coisa legal, mas tá com uma linguagem bem acessível. E daí eu descobri que, assim, existe vida fora da internet. Olha que legal, tipo, as pessoas andam, respiram. Claro, na maioria das vezes elas estão batendo no pó, segurando o celular na mão. Mas quando elas não estão, elas são muito legais. Quando elas conseguem te olhar no olho, elas são muito legais. Então, assim, foi muito legal. Foi desconfortável me admitir, né, viciada. Porque ninguém gosta, é uma fraqueza, né? Mas eu não considero cura. Eu considero, assim, eu não sei como vai ser quando eu tiver um celular. Porque, assim, eu estou pensando na possibilidade de ter um celular no final dos dois anos. Não sei se terei, mas já tô com medo, assim. Sabe, assim, o cara que toma uns goles, tipo, não pode tomar. E você percebeu quando? Que você falou assim, eu cheguei no fundo do poço. Qual? Teve um dia específico que você falou? Nossa, no fundo do poço. Ah, foi bem. Teve um gatilho, que foi a minha sobrinha. Na época ela tava com sete pra oito anos. E a gente tinha viajado, eles moram no interior de Santa Catarina. A gente tinha viajado até lá pra ficar com ela. Eu trabalhando sempre no iPhone, aquela coisa louca. E acordei de manhã, peguei o celular. E ela acordou, assim, e ela é uma fofa, assim, grudada comigo. E ela, assim, ai, Dinda, me curte. Você vem pra cá, mas fica lá. Poxa vida. Tipo, ui. Deu, assim, eu acho que tô pesando a mão, sabe? E eu comecei a prestar atenção nisso. Daí foram várias tentativas, por exemplo, de detox digital. Ficar final de semana no espadamente, sem nada. Não sei qual é que eu fiz isso. Então, assim, isso foi bom. Mas, ao mesmo tempo, foi uma maneira de... Meu, eu tenho esse problema. Isso vai ser sempre um problema se eu não dominar. E eu quero usar a internet. Eu não quero ser usada pela internet. Foi quando, assim, não. Vou fazer alguma coisa a respeito. Bacana, bacana. E teve alguma resposta, assim, de alguém que leu e falou, olha, me ajudou. Como é que foi? Muita. O feedback de leitor é muito engraçado. Porque os do vídeo, eles... Ah, legal, tira. Mas o livro, a pessoa passa tempo com você. Ela discute com você intelectualmente. Então, assim, o retorno é mais íntimo também. Então, elas também se desnudam mais, sabe? Tipo, nossa, Fábio, tá acontecendo isso. Sabe? Viciado em pornografia. Ai, Fábio, eu só ficava vendo fofoca na internet. Ai, minha vida era o Facebook. Então, essas pessoas dão aquele retorno pra você e te fazem ver. Não, eu não tô sozinha no mundo. Não era só eu. E olha só, falar do assunto vai ajudar outras pessoas. Então, isso foi muito bom. Legal. A próxima você escolhe, tá? Eu vou fazer três... Eu escolho qual que eu vou responder? Qual pergunta você quer que eu te faça, tá bom? Vou dar três títulos e escolhe uma. Ai, que diferente isso. Pergunta inibida, pergunta restrita e pergunta prova de amor. Inibida... Não, como assim? Você não vai dizer essa pergunta? Não, não. É só o título. É só o título. Eu acho isso super perigoso. Hashtag medo. Escolhe uma. Restrita, inibida ou prova de amor? Nossa. Inibida, restrita, restrita. Restrita era mais fácil. Você conseguiu aí, escolher mais fácil. O que pouca gente sabe sobre você? Alguma coisa que é restrita, só os mais íntimos que você possa compartilhar? A maioria das pessoas não sabe nada a meu respeito. As coisas que estão na internet são assim, ó... Quem sabe da minha vida é quem vai na minha casa. Quem vai na minha casa é muito bem selecionado. Então, assim, as pessoas às vezes têm uma falsa ilusão de que porque elas te seguem nas redes sociais, elas te conhecem, elas sabem da sua vida. As pessoas não sabem nada da minha vida, assim. As coisas que estão na internet são um pensamento, são coisas de trabalho, são coisas que eu quero dividir com todo mundo, mas a minha intimidade são pouquíssimas pessoas que sabem. Então, assim, não dá pra dizer o que pouca gente sabe. Não, a maioria não sabe nada. A maioria não sabe nada. É um desafio, ó, pra quem quer conhecer... Quem quer saber mais? Bora lá tomar um chá comigo na Inglaterra! Mas eu acho isso, assim, tão saudável porque nas redes sociais as pessoas... E eu fiz muito isso no começo, quando eu comecei a utilizar, de você, assim, se fotografa assim... Eu fotografava os lugares que eu ia. Uma coisa engraçada. Aconteceu comigo em Brasília. Eu conto no livro. Uma pessoa chegou em mim num evento e falou assim... Ai, eu sou muito seu fã. Nossa! Ai, vamos comer em casa. Eu fiz a comida tal porque eu sei que você gosta. Ai, eu não fiz só coisa que eu sei que você não gosta. E comecei a conversar comigo. Eu comecei, assim, a levar um susto. Ai, eu comprei um tênis. Ai, igual aquele que você tá correndo. Eu tô fazendo tantos quilômetros. Eu tô fazendo a mesma média que você. E tal. Ai, eu fui num restaurante que você indicou. Você gosta de ir lá? Dá medo. E eu pensei, gente, é um... Eu tive, assim, uma sensação... Mas ele era muito carinhoso, assim. Mas no começo me deu medo. Falei, gente, eu tô me expondo demais. Tipo assim, mostrando os restaurantes que eu vou, por exemplo, eu dou várias dicas. Do qual é o meu gosto. De qual é o meu ganho. De qual é o meu itinerário. De qual é a minha rotina. Quando eu começo a postar muito a minha rotina de exercícios, por exemplo, eu digo qual é o meu tempo livre, eu digo o que eu gosto de fazer, eu digo quais são as minhas prioridades. Então, eu dou muito de mim pra pessoa e é só você juntar a lei com o CRE. Quando eu comecei a perceber isso, que às vezes com as coisas... Fez algum barulho aqui, parou de gravar, será? Não, o quê? É que a minha faz isso. Quando você percebe que, assim, com coisas absolutamente inocentes, tipo, Ai, saindo pra correr, sete quilômetros hoje. Ai, gente, é cansado de preparar um almoço. Ai, esse restaurante é mara. Você, assim, você entrega muito da sua intimidade pros outros e elas fazem juízo de valor que elas querem, entendeu? Então, eu comecei a diminuir muito, assim. Tipo, eu viajo, eu não posto mais todas as fotos, assim. Às vezes eu viajo uma... Tipo, um mês, boto a foto de um lugar que foi num dia. Daí a pessoa, ai, ela tá... Não, não tô, amor. Já saí desde faz tempo. Já fui em vários depois desse, entendeu? Porque, assim, é minha vida. É minha vida com o meu marido. E a minha família são os meus amigos íntimos. E chega a ser engraçado, porque... Esse dia a gente tava até comentando aqui. A gente tá na casa de um amigo, tá? Por isso que eu tô falando isso. Porque com os meus melhores amigos eu tenho pouquíssimas fotos. Porque a gente não se preocupa em ficar tirando foto porque a gente se curte tanto, conversa com essas tão à toa. Tipo, eles sabem o que eu assisto, o que eu leio, o que eu gosto de comer, o que eu durmo, o que eu... Mas é deles. Porque, senão, tudo fica de todo mundo. Quando é que você vai ter privacidade? Privacidade é um negócio tão importante. É um conceito ocidental, assim, muito pouco valorizado hoje em dia com as redes sociais. E eu acho que a privacidade é uma coisa, assim, valorosíssima. Sim, sem dúvida. Então, assim, como você vai saber o que eu gosto de comer no café da manhã? Não dá, vai ter que me convidar pra ir na sua casa. Você é muito desinibida. Você acha? É, pouquinho, levemente. Tem alguma situação, você já passou por alguma situação que te deixou sem graça? Assim, falando com alguém. Eu sei que é esquisito dizer isso e eu sei também que ninguém vai acreditar. Mas eu sou tímida em muitos momentos. Por exemplo, eu tenho uma timidez com exposição demais. Eu sei que é ridículo falar isso, mas porque eu sou metida pra caramba. Adoro, eu sou aparecida, sabe? Sou aquela pessoa que faz festa, assim. Mas, às vezes, eu me conto, tipo... Nossa, quanta gente vai me ver. Ai, dá um medinho. Sabe? Mas passa logo. Passa, mas eu tenho. Mas dá. Não conta? Conta, 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 conta. Ah, conta, vai. É... A última, pra você completar. Já tô falando. Pois é. Foi bom pra você? Foi bom e pra você? Ótimo, ótimo. É... Complete, Fabiana. Ai, Jesus. Meu marido... São muito ruins essas coisas. Não, mas é, é tranquilo, ó. Meu marido me ama, mesmo eu sendo... O que eu pensei, eu não vou poder falar, mas... Então, a segunda, a segunda resposta. Ele ama recebendo muitas coisas. Uma delas é insegura. As pessoas... Pouca gente sabe disso, mas eu tenho muito insegurança. Tipo, a maioria das coisas que eu faço é por causa dele. Tipo, assim, ele é aquele cara da motivação. Ele é aquele cara que, tipo, vai pra cima, ele vai lá. Sabe? Ele te levanta. Então, mesmo sendo muito insegura em muitos aspectos, ele me ama pra caramba e ele super me levanta, assim. Sim, ele é o cara. Muito bem. Fabiana, você é uma simpatia. Ai, obrigada. Eu tô com muito sono. Você sabe, eu contei pra ele, gente. Eu dormi muito pouco essa noite, mas, enfim, na tamanhão. Imagina você sem sono. Imagino, como deve ser. Então, né? Mas eu gostei muito. Que bom, que bom. Dá medo de serem perguntas, assim, muito. Você fala, ah... Comecei a falar assim, ah, isso eu falo pra ficar constrangida. Eu falei, talvez a minha resposta te deixe constrangida. Mas foi tudo ótimo. Foi muito sucesso. Tranquilo, né? Eu queria as perguntas cabeluzas. Eu fui bonzinha demais, né? Eu achei também. Se eu pegar a câmera, eu faço as cabeludas, então. Tá bom? Obrigado, Fabiana. Eu sei que foi um... Você fez uma deferência aqui pro Pretexto. Eu sei que a sua semana tá agitada, mas... Muito bom, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado também da entrevista. Curta, compartilha, divulgue com os amigos. Isso aí. Pessoal, a gente fica por aqui. Se vê em breve mais um bate-papo do Pretexto. Até mais. Tchau. 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 Tchau.